Apoio Cultural Unifor, um lugar de histórias que Ensina, aprende, pesquisa, descobre Onde sempre acontece mais Um campus vivo, inquieto, pulsante Aberto a todos Onde museu, natureza, centro esportivo Sala de aula, tudo se mistura e fazem a história de vida acontecer E esta é a nossa história Pós-graduação Unifor MBAs, especializações, mestrado e doutorados Inscrições abertas Encontre a inovação que a sua empresa precisa no Ceará Tech Summit O maior evento gratuito de inovação do Norte e Nordeste Fique por dentro das tendências E conecte-se a empresários, grandes nomes do mercado Investidores e startups com oportunidades únicas Para fechar negócios 7 e 8 de novembro no Centro de Eventos do Ceará Inscreva-se agora em stscebrae.com.br E garanta sua vaga STS 23, onde inovação e mercado se encontram Realização Cebrae Ceará E ter mais um ar e hoje a alegria de tomar aqui um café com a Lívia Nádia Seja muito bem-vinda, um brinde à vida, Lívia Lívia Nádia é psicóloga especialista em psicologia hospitalar Como essa convivência com quem está em um hospital é diferente? É um desafio, né? Lidar com pessoas que estão, por algum motivo, hospitalizadas Traz também pra gente algumas inquietações É difícil pro paciente, é difícil pra equipe Até porque são aspectos psicológicos que realmente mexem na rotina de vida Estar hospitalizado não é bem-vindo pra ninguém Vem sentimentos de tristeza, de ansiedade, de medo, de preocupação O futuro também é algo que a gente não sabe Até quando eu vou ficar hospitalizado? Será que eu vou ficar bem? Será que isso vai agravar? Será que eu vou de alta em breve? Essas são as maiores dúvidas de quem está no leito do hospital? Será que eu vou conseguir voltar às minhas atividades de trabalho? Voltar a ver as pessoas E a maior queixa é Eu vejo aqui no hospital, no celular As pessoas estão com a vida andando E a minha parece que paralisou Esse celular se referindo muito Sim, com certeza Ao mesmo tempo que é algo positivo, porque distrai, né? No hospital não temos muito o que fazer Então a gente tenta arranjar algumas estratégias Pode ser também algo negativo Porque a pessoa se compara, né? Estou aqui doente Estou precisando de um suporte que não é conhecido Pessoas desconhecidas cuidando de mim E aí traz toda uma tristeza envolvida Aí no caso, a psicologia hospitalar Até que aspecto, ou ponto, melhor dizendo Ameniza esse sofrimento? Nós trabalhamos muito com o que se chama humanização É humanizar esse cuidado E fazer com que o paciente se sinta minimamente Acolhido, ouvido Escutado nas suas necessidades Estar o hospitalizado, como eu falei anteriormente Vem com muita carga emocional E aí nós estamos disponíveis A mostrar esse suporte A fazer uma escuta Sabe uma escuta? Sim Aqui do lado, pertinho Com a presença que é Suportiva Que mostra ali o mínimo cuidado Já faz uma diferença Nesse caminhar As pessoas não se sentem mais sozinhas Porque tem um psicólogo que possa a escutar Entendi E nesse seu trabalho, né Lívia? Você lida muito com pacientes Da oncologia Porque mesmo que qualquer doença A gente tenha receio De não sair dali Quando se trata de um câncer Eu deduzo que esse receio Esse medo Ele se potencializa mais E é a mesma logística que você usa Para um paciente oncológico Para um que está Fez uma cirurgia Ou algo assim? A oncologia tem a sua especificidade Receber o diagnóstico Realmente ainda vem com o estigma Do que é o câncer De estar com o câncer É um tabu A gente não fala A gente fala aquela doença A gente fala CA Para não falar câncer E aí isso tudo Vai intensificar realmente Os sentimentos que já se tem Por estar hospitalizado Então vem a hospitalização E vem por consequência O diagnóstico Então a gente vai Trabalhar com algumas particularidades Também do processo Por exemplo É importante Sempre pensar Que o meu atendimento Não vai ser sozinho nunca Eu vou precisar contar Com a minha colega A ciência social Nutricionista Terapeuta Farmacêutica Para que a gente possa ver Aquele sujeito como integral Como um sujeito multidimensional E até mesmo para lidar Com questões como você falou Que é a morte Exato E aí o câncer Traz essa ideia De Ah, será que eu vou morrer? As pessoas não sabem lidar Com a morte Elas têm dificuldade De acessar o assunto Por isso que é tão importante Espaços como esse Para a gente falar Sobre morte mesmo E a gente vivenciou agora O dia de finados Onde as pessoas vão ao cemitério Cultuar os mortos Mas mesmo assim Como você disse Lívia A palavra morte Ela surge Você também tem uma especialidade Em tanatologia Sim Que é o estudo Desse entendimento da morte Mas eu quero falar sobre isso Depois Quero seguir aqui na questão Do atendimento psicológico Aos pacientes oncológicos Porque a família também Passa por um processo De dor Vocês atuam também Com o todo Ou só direcionado Ao paciente Sim Nós atuamos com a unidade De cuidado Família E paciente Não tem como desvencilhar Um do outro Até porque Quando alguém da nossa família Adoece Todo mundo adoece Seja porque a gente muda a rotina Tem que estabelecer Rotinas de cuidado Para aquela pessoa Que está adoecida E a família também Carrega sentimentos como esse Por isso que o suporte É completo É total A família também Tem necessidades psicológicas E aí nós realizamos Atendimentos também Tanto atendimentos individuais Como pode ser inseridos Em grupos terapêuticos E a perspectiva do grupo É bem interessante Porque eles Costumam falar sobre As demandas que são comuns Compartilhar a experiência Se fortalecer uns nos outros Então é bem legal E no caso Esse atendimento Ele é específico Dentro do hospital Ou ele tem uma sequência Após o paciente ter alta Quando acontece Se a gente perceber Que o paciente Ou o familiar Tem algum tipo de demanda Que precisa De um acompanhamento contínuo Nós encaminhamos Para a rede A gente vê Algum serviço Que esteja disponível Próximo à residência Daquela pessoa Para dar seguimento Ao cuidado O cuidado não para No hospital Ele segue Após a auto também Qual tem sido O resultado Desse trabalho Você teria algum exemplo Da importância De um psicólogo Lá no leito De um hospital Porque muitas vezes A pessoa diz Ah, psicólogo pra quê? Não precisa Não sou doido Exatamente É o que a gente mais escuta Ah, não precisa de psicologia Porque eu não sou doido Não estou aqui Não estou aqui Porque sou doente Mental Tem muito isso Como é que vocês Desmistificam isso? Primeiro Parte de uma psicoeducação De explicar Por que eu estou ali E para o que eu estou ali Como eu posso ajudá-lo Estou ali Para de fato Ouvir, acolher E tentar minimamente ajudar Porque no hospital Não é somente A saúde física Que importa Não é só administrar Uma medicação Que vai ficar tudo certo A gente também Precisa cuidar Da saúde mental São coisas aliadas É saúde como um todo E aí eu posso Poderia citar aqui Vários exemplos De pessoas Que tiveram até mesmo A adesão ao tratamento Diferente Ao ser ouvido Com a psicologia Ao ter um acompanhamento Psicológico As pessoas aderem Elas se engajam Enfrentam positivamente E aí é uma perspectiva Diferente que a psicologia Traz Como quebrar Essa resistência Do psicólogo Que é profissional Pra quem tem traumas Muito intensos Pra quem Sei lá Geralmente a gente diz Ah Quando você Você precisa de um psicólogo Tá achando que eu tô doido Né Como quebrar Esse mito Eu tenho que chegar Aos pouquinhos Né É um trabalho De formiguinha mesmo De fazer uma educação Em saúde Às vezes a gente percebe Que o paciente não quer A psicologia Propriamente dita Mas a gente pensa Em uma ação coletiva Onde outros pacientes Possam participar Pra falar Um pouquinho O que é depressão O que é ansiedade Ansiedade não é frescura Né Ansiedade não é falta De Deus Como a gente Costuma falar também Eu vi falar Né Então a gente Chega com ações coletivas Pra tentar Né Fazer Ao mínimo A psicoeducação Do que seria A psicologia Se o paciente Né Permanece com a resistência Eu respeito E aí também Trabalhar a minha limitação De que eu não vou conseguir Mudar tudo Não vou conseguir Controlar tudo Então eu recuo Tento voltar depois Tento ir Assim como Aos pouquinhos Mesmo Então esse acompanhamento Ele ajuda Até na recuperação Muitas vezes A pessoa tem que ter Esse entendimento Que ao falar Ela pode estar ali Contribuindo Pra que a alta Seja mais rápida Você já conviveu Teve convivência Com pessoas Que estavam desacreditadas Que iam sair dali Entraram num processo De depressão E esse acompanhamento Psicológico Mudou totalmente O estado emocional E da doença É muito comum Que o paciente Apresente Uma resposta De depressão A doença E aí O modo como ele enfrenta É decisivo A doença Pode até ser a mesma Então nós temos Um tipo de câncer Em um colega E em outro O modo como eles Vão responder A doença É decisivo Pra que ele Melhorem ou não Porque a saúde física Vários estudos Comprovam sobre isso A literatura Mostra com frequência A saúde física Influenciando a saúde mental E é um ciclo E vice-versa A saúde mental Também influencia Na saúde física E aí a gente precisa Realmente dar vazão A esses sentimentos Pra que eu possa elaborar É falando sobre Que eu consigo elaborar Ressignificar Ver aquilo Com a outra ótica Com a outra perspectiva E aí O paciente consegue Ter melhoras No seu corpo Também Mas se questiona muito Esse excesso De positividade Também Vivem as pessoas Ah, mas agora Tudo a gente Tem que ser feliz Tem que estar positivo Toda hora Isso também Não traz Algum tipo Como é que eu poderia Definir De insatisfação De estar com Essa excessividade De positividade De ser otimista Em relação a tudo Então Realmente Eu gosto de frisar Que nós vamos ter momentos Bons Momentos ruins No hospital Principalmente Não é uma linha De vivência Não é São dias e dias E eu falo pro paciente Olha Hoje pode ser Que você esteja bem Amanhã O dia pode amanhecer Um pouquinho Mais nublado Você vai Por algum motivo Estar mais triste Aceite isso Aceitar que os momentos Ruins Também existem Os sentimentos Ruins Ruins Entre aspas Porque também São importantes Vamos fazer parte Do processo Nós somos como Ondas mesmo Dia bem Dia ruim E isso faz parte Do processo Como um todo O importante É saber o que fazer Nesses momentos Que são mais difíceis Ah, hoje eu tô triste Hoje eu vou ligar Pra uma família Que me faz bem Hoje eu vou assistir Uma série Porque aquilo ali Me faz me sentir Um pouquinho mais confortável Então esses sentimentos ruins Vão aparecer Mas diante do que eu faço Né? Se indignar Mas não se revoltar É Seria? Como se fosse Né? Entender que os sentimentos Vão aparecer Mas agir diante deles Fazer alguma coisa Pra não permanecer naquilo Perfeito Bom, Lívia Nós vamos pra um intervalo E como você também Tem esse conhecimento Aprendente da anatologia Na Tanatologia Que é o estudo Sobre a morte A gente vai falar Sobre isso De uma forma leve Não saiam daí Nada de se assustar Não se assuste Não se assuste Viver mais volta já Apoio cultural Unifor Um lugar de histórias Ensina Aprende Pesquisa Descobre Onde sempre acontece mais Um campus vivo Inquieto Pulsante Aperto a todos A todos Onde museu Natureza Centro esportivo Sala de aula Tudo se mistura E fazem história de vida acontecer E esta é a nossa história Pós-graduação Unifor MBAs Especializações Mestrado e doutorados Inscrições abertas Encontre a inovação Que a sua empresa precisa No Ceará Tech Summit O maior evento gratuito De inovação Do Norte e Nordeste Fique por dentro Das tendências E conecte-se A empresários Grandes nomes do mercado Investidores e startups Com oportunidades únicas Para fechar negócios 7 e 8 de novembro No Centro de Eventos Do Ceará Inscreva-se agora Em stssebrae.com.br E garanta sua vaga STS 23 Onde inovação e mercado Se encontram Realização Cebrae Ceará Lívia mais de volta Seguindo aqui Com o nosso café Com a psicóloga Lívia Nádia E vamos falar Do que A única certeza Que a gente tem Nessa vida Né Lívia A morte A morte O que que leva As pessoas A terem Tanto receio Dessa certeza De que a vida Tem uma finitude Como nós Temos medo De tudo Que é desconhecido Né O novo Nos assusta E a morte É uma coisa Que ninguém sabe Para onde vai Ninguém sabe Como vai acontecer E por ser desconhecida Traz todo esse temor Só que é interessante Falar também Que isso muda De cultura Para cultura Sim O modo Como nós vemos Aqui no Brasil É diferente De outras Nacionalidades Mas isso Vem com o tempo Né É um assunto A ser evitado É um assunto A ser escondido Porque a medicina Cresceu Os equipamentos Que fazem viver Cresceram Né Os procedimentos Tudo isso Lembra da vida E esquece a morte Por isso que as pessoas Se afastam De tudo isso Tá Aí o caso A dor Né De quem fica É algo que você Também Orienta Orienta Lida Como viver Um luto Sim Também É diferente Para cada pessoa Com toda certeza Né E até Uma pergunta interessante Que não tem como A gente só vai entender É um procedimento Não é algo assim É algo que a gente vai seguir Uma regra É um processo Sim Não tem padrão Não tem o que fazer Uma receita de boca Não É um processo Onde a gente Vai vivenciando A cada dia Experenciando De forma individual E singular Não tem tempo certo Ah, mas já faz um ano Que essa pessoa faleceu Você já ouviu isso? Claro Ainda não esqueceu Que luto longo é esse? É É individual Não tem como dizer Tempo Não há tempo Para o luto Não há forma Cada um vai experienciar Da forma como consegue Aos pouquinhos Essa dor Vai ficando Um pouco mais amenizada E as pessoas voltam A fazer suas atividades Enfrentar o luto É o que precisa ser feito E não esconder aquela dor Não fugir da dor E no caso Dos pacientes oncológicos Que acham que ali É realmente o fim Eles têm Você trabalha Para que eles tenham Uma consciência Dessa questão Da morte Para encarar Com mais leveza? A gente percebe Que os pacientes Diante da morte Eles mesmos Costumam se reorganizar Porque nós Sentimos Quando nosso corpo Está De alguma forma Fragilizado E sentimos também Isso diante da morte Então É nesse momento Que surgem Algumas reflexões Será que fez sentido O que eu vivi Até hoje? O que é que eu ainda Quero viver? O que é que eu ainda Quero passar? Será que tem alguém Que eu queira falar? Se o paciente Não traz isso No atendimento Eu pergunto Eu questiono Eu trago à tona Esses questionamentos Existenciais Que a gente chama Porque diante da morte A gente pode fazer Uma travessia serena Não precisa ser um perro Não precisa ser um horror Não Eu posso vivenciar Aquele processo Que não é fácil Mas de uma forma Mais confortável possível A questão de prestar contas De pedir perdão É muito comum Que acontece É muito comum É muito comum Pedir perdão Resolver alguma pendência Entregar a chave Do banco pra alguém A senha do banco Pra alguém Resolver alguma coisa Dizer alguma coisa Que não foi dita Um segredo É bem comum E a pessoa percebe Você disse assim Que principalmente Num paciente Que está acamado Já há muito tempo Sim Ele sente isso Que ali O estágio O ciclo dele aqui Já está Está encerrando Está encerrando Sim, realmente Os pacientes percebem Se nós profissionais Percebemos Nós temos como Identificar os sintomas Sim Imagine os pacientes Que são no corpo dele A gente tem a impressão Ah, eu não vou falar Sobre isso Não vou falar Que meu pai está morrendo Porque ele não vai aguentar Não, na verdade Ele está sentindo Mas aí virou Uma conspiração De silêncio Onde ninguém fala Sobre nada E cada um sofre Isoladamente É bom ou ruim Ficar nesse silêncio O que você orientaria Numa hora De um paciente Em coma Tem que se conversar Ou viver aquela dor Ali Oprimida A gente sempre orienta Para uma comunicação Assertiva Mesmo A gente sempre orienta Que o paciente Possa ser ouvido A família Possa ser ouvida E é por isso Que nós fazemos As reuniões familiares Com a presença do paciente Se possível Também Se ele estiver Consciente Orientado Mas a intenção É compartilhar O que está sendo feito Quais são As perspectivas Daqui para frente O prognóstico O plano terapêutico Para que todo mundo Fique ciente Comunicar Sempre vai ser a melhor opção Sim Mas tem algumas pessoas Que resistem Sabe que estão no fim Não, não quero ir Eu não vou morrer E nesse caso Como é a sua atuação A gente respeita Se essa pessoa Não quiser De fato Conversar Não quiser Entrar nessa comunicação A gente entende Que faz parte Do processo De sofrimento também Porque o sofrer Está vinculado A esse processo Não tem como Mas aí Aos pouquinhos Isso vai fazendo sentido Para aquela pessoa Ela vai se abrindo mais Ela vai se tornando Um pouquinho mais Confiante na equipe Por isso que ter Confiança na equipe É tão importante É fundamental Para que essas conversas Sejam feitas com facilidade Além da questão De estar no leito De um hospital De estar com uma doença Terminável Outro fator Assim Que contribui muito Para esse receio Da morte É a passagem do tempo Com o envelhecimento A pessoa Ah, já estou com 80 anos Estou perto De morrer Essa consciência De que o tempo dela Está Que ela tem Mais passado Do que futuro Na verdade Quando se chega A uma certidade Esse medo Na velhice Da morte É comum Faz parte É possível reverter Para que a pessoa Aproveite aquilo Sem esse medo Contínuo Nossa intenção É dar sentido Aos dias Que ainda se tem O que é que você Ainda pode fazer O que é que você Pensa em fazer O que é que você Tem de metas De planos De projetos A gente tenta Organizar isso Em curto Médio E longo prazo Não é pensar Ah, eu tenho Três meses de vida Mas até qual momento Eu posso viver Ah, vamos passar Na festa de fim de ano E a partir disso A gente programa Algumas coisas Que ela Faz sentido pra ela Que ela quer Experienciar Se ela quer viajar Se ela quer Eu já tive um paciente Que mesmo Nesses processos De finitude Ela ainda queria Muito montar Uma confeitaria E eu super incentivei Vamos viver Essa vida com qualidade Até o último momento Esse é o nosso foco Deu tempo? Deu tempo Inclusive Até sigo ela no Instagram Vejo ela postando As coisas É bem legal Mas esse receio Da morte Ele é mais visível Mais presente Com a passagem Do tempo Quando a gente chega A alguma idade Eu convivo muito Com pessoas Longevas E ela diz Não tenho mais Já estou perto De morrer mesmo Mas hoje A expectativa de vida Cresceu bastante Sim Eu acho que isso depende De pessoa pra pessoa Tem algumas pessoas Que enfrentam isso E vêem isso De uma forma Diferente Do que de outras Algumas pessoas Enxergam a morte Como sendo algo natural Que deveria ser Outras Tentam se afastar A nossa sociedade Atualmente É realmente Algo que Sempre vai querer Se afastar Por isso que eu falei Sobre a questão Dos procedimentos De se afastar Da estética Que ser muito Da juventude Então isso É da mentalidade De cada um E como naturalizar E como naturalizar A morte Como é Porque você está Num jantar Às vezes assim Ai Quando você morrer Como é que você quer Seu interno Não, não, não Vamos falar disso Vamos fazer um plano Funerário Está agorando Na chavadeira Não O que fazer plano Funerário Mas nós temos Que se preparar Para esse momento Temos que conversar Com certeza Como dá início A uma conversa Sem filha Sem que a pessoa Reaja negativamente Eu acho que a gente Tem que disseminar Esse assunto Disseminar Discussões Como essa Tentar levar isso Para outros espaços Para as escolas Para as empresas Para além de serviços De saúde Porque lá nós vemos Com frequência Levar isso A outros lugares Transformar isso Cada vez mais Em capacitações Em palestras Fazer formações E não é somente Para o público Que é profissional Da saúde Mas você se formar No assunto É um assunto Ato a todo mundo E nem falar de morte Só para quem está No meio do hospital Ou para quem já tem 80, 90 anos Porque os jovens Às vezes eles pensam Que são imortais Mas jovem também morre Criança morre Exatamente Velho morre O ser humano Ele morre Exatamente Você diz isso De falar Mas existe alguma fórmula Não diria uma receita Mas uma forma De conduzir essa conversa Para que a pessoa Tenha essa consciência Vai lá Faça seu plano Funeral A gente sabe Que tem pessoas Que já tem um caixão Já se preparam O que não é comum Mas para que se torne comum A gente falar de morte Como fala de uma viagem De uma receita Eu acho que levar isso Para as mídias Como você está fazendo Já é o primeiro passo Porque as pessoas Assistem televisão E aí vem Ah não Eu posso pensar Assim sobre isso Se eu pensar sobre isso Eu não estou atraindo A morte O que diz Não quer falar de morte Para atrair Agorando E aí isso de adulto Para criança Vai ser diferente Também tem como Falar de morte Com as crianças Pronto Criança Geralmente morre O pai Ou a mãe E a família Não permite Que a criança Vá ao enterro Isso aí já Cria um receio Exato Deve-se levar A criança Para um enterro Como é que explica Para uma criança Se ela quiser sim É algo que eu sempre questiono Você em algum momento Perguntou Se ela gostaria De estar nesse espaço E aí Dizendo o que vai acontecer Como é que Aquele ente vai estar Ah não A vovó vai estar Deitadinha no caixão Dormindo Assim Com os lados fechados Você quer estar lá Para ver É provavelmente Que você veja Nossos familiares chorando A criança gosta Dessa previsibilidade Saber o que vai acontecer E aí É interessante Dar o espaço Para ela decidir A autonomia da criança Também é importante E aí os livros As histórias As contagens de histórias Ajudam a gente A falar de morte Com a criança A partir de que idade Tem uma idade Para falar sobre isso A morte Para cada faixa etária Vai ser vista De uma forma diferente As crianças maiores Elas veem a morte Realmente como é Como acontece As menores Pensam que Até o filme do Capal Morre e depois volta Então elas não entendem Como sendo algo irreversível É importante falar Desde o início Mas já conto Com a compreensão De cada uma E os livros Ajudam demais Ótimo Bom E quem quiser saber mais Sobre o seu trabalho Líder Você tem uma rede No Instagram Sim Tem o Instagram Como é que é Que ele acha Arroba no mundo Psi Estou lá compartilhando Um pouquinho A minha vivência Com pacientes hospitalizados A minha rotina No hospital Sobre a morte Sobre a morte Morrer Sobre a cancerologia Perfeito Então fique à vontade De ir lá Nós também estamos Nas redes sociais A gente tem um canal No YouTube Viver Mais com Ian Gomes Então terminou Aqui a minha conversa Com a Lívia Você vai lá No nosso canal Compartilha Assiste novamente Manda pra alguém Manda pra alguém Compartilha E também pode me seguir No Instagram Ian Gomes Jornalista A gente conta tudo Aqui no Viver Mais E também nas redes sociais Viver Com alegria Conversar com você Sem medo da morte Sem medo da morte Um brinde à vida Já que estamos vivas Sim Até o nosso próximo encontro Até mais Até mais Apoio Cultural Pós-graduação Unifor MBAs Especializações Mestrado e doutorados Inscrições abertas Encontre a inovação Que a sua empresa precisa No Ceará Tech Summit O maior evento gratuito De inovação Do Norte e Nordeste Realização Cebrae Ceará Música Música Música